Bom, na semana passada, fim de semana passado, na verdade, nós tivemos aí o Lollapalooza Brasil, o primeiro grande festival desta retomada de eventos aqui no Brasil pós-pandemia. Bozo, aguarde o Rock in Rio. Aguarde o Rock in Rio e aguarde os outros festivais também, vem muito mais aí. Mas, a parte disso, a parte de todas as manifestações políticas, eu e Terence ficamos trocando várias mensagens durante alguns dos shows. A gente sempre fica. A gente sempre fica na função Lola do sofá. Lola do sofá, a gente estava na função Lola do sofá. E a gente ficou trocando várias mensagens, assistindo alguns shows e trocando várias mensagens sobre este assunto aqui, que eu vou colocar aqui na tela. Quem sabe e faz ao vivo, não importa como. Qual que é a parada? Atualizando o Faustão. Atualizando o Faustão. Qual que é a parada? Eu acho que hoje, vários dos artistas, principalmente... Saúde. Amém, amém, amém. Principalmente os artistas, os e as artistas, que trabalham muito a imagem, os gringos, que trabalham muito a imagem, trabalham já há algum tempo com playback em seus shows. Desde lá de Madonna, gente. Estou falando hoje, mas desde lá de Madonna, que essa polêmica existe. E a Madonna, sim, ela já reconheceu... Ela misturava... Ela misturava, isso. Mas todos eles fazem isso. Todos eles fazem isso. Principalmente os artistas e as artistas que utilizam dança. Porque, gente, é humanamente impossível você se jogar numa coreografia daquelas... Sei lá, pensa num show aí da Beyoncé. Não tem jeito, gente. A Doja Cat. Nem todo mundo nasceu pra Olivia Newton-John. Nem todo mundo nasceu pra Olivia Newton-John. Mas tem Olivia Newton-John também. Mas é. É. Massa, eu acredito que ela desse conta, assim. Bem do recado. Um dos shows que a gente estava comentando foi exatamente o da Doja Cat, né? A Doja Cat fez um show legal pra caramba e tal. E, gente, dava pra perceber que... Sei lá, quantos porcento? Quarenta, cinquenta porcento ali era dublado. Bem mais, hein? Bem mais. Quem é Doja Cat? Não é... Você é cringe. Então, Doja Cat... Quem é Doja Cat? É uma das maiores artistas pop do mundo hoje. Tem de depois Janita, né? Maiores em termos de popularidade, porque eu vi nos bastidores lá o próprio pessoal do Multishow falando que ela é desse tamaninho, né? Enfim, parênteses, né? Então, o show da Doja Cat foi dublado talvez até mais do que a metade, né? Um parênteses. Esses maiores da atualidade... Eu sempre falo que se você está no palco do Lollapalooza, vão pensar assim... Beyoncé estaria nesse palco? É. Exatamente. Não é tão... Não é tão maiores da atualidade. Vamos colocar cada figura no seu lugar, né? Famosos. Uma das mais famosas, né? É, uma das. A famosa da vez. É, a famosa da vez. E aí a gente ficou trocando ideias sobre isso, né? Esses artistas que utilizam a imagem, né? Eu acho que já ficou meio que escrito que a dublagem é permitida no show deles. É permitida, sim, por conta até do público que vai lá assistir esses shows. Esse público... Não estou falando assim... Ah, é um público menos exigente. Não. Esse público aceita isso. Eles estão lá para assistir um espetáculo a mais do que simplesmente a Doja Cat cantando, né? Então, a Doja Cat e todos esses que vieram antes e vêm depois e utilizam esse tipo de recurso, normalizaram essa história do playback. E está tudo bem. Está tudo bem porque o público adora, o público não está nem aí e tal. Ao passo que a gente ficou comentando, vários dos artistas, até brasileiros, que estavam lá no Lollapalooza, não utilizam esse recurso da dublagem e o show acaba... Você ouve aquilo na TV. Na TV, eu acho que é muito mais gritante. Conversei com algumas pessoas que foram, assim... Na TV, é mais gritante. Na TV, é mais gritante. Você envia artistas, sem citar nomes, né? Alguns artistas, você vê, falavam assim... Pelo amor de Deus, essa pessoa não está acertando nenhuma nota. E aí, a gente parou... Qual é a nota, né? Qual é a música, né? E aí, a gente parou e pensou assim... Pô, mas por que eles não utilizam, então, a dublagem? E aí? Artistas, alguns e algumas que estão bem nessa cola dessa história meio visual, né? Dessa estética, né? Dessa estética, de dançar e de, enfim... Cara, não tem hoje... Eu acho que a gente, mais do que nunca, a questão imagética tomou conta. Quando achavam que o clipe, essa coisa ia despencar por causa da queda da MTV, né? O YouTube veio e tomou conta, assim... Você vê essa história do lyric e vídeo... Que é mais e mais e mais... As pessoas não dissociam mais música da imagem, né? Basicamente, o que acontece é isso hoje. Eu acho que essa experiência do playback... A pessoa quer, né? Pra determinado tipo de artista, de som... Sempre essa ressalva, tá? Não é pra todo mundo. Quer ouvir o mais próximo do disco... E qual que seria? Ah, por que não fica em casa, então, e vê o DVD? Não, porque a pessoa quer ter aquela proximidade mesmo com o artista. É o famoso, eu fui, quero ver, falar assim... Tá perto, né? Tô de pelo. A figura tava deslumbrante, a roupa tava assim... Cara, o festival é aquela... Experiência. É uma experiência. Agora, isso vai funcionar em alguns formatos e outros não. O que o James tá falando é justamente... Eu acho que alguns artistas brasileiros... E pra alguns artistas, não caiu a ficha de que, primeiro... Alguns precisam aprender a cantar. Fato. Isso aí, eu acho, porque se você tá se vendendo como cantor, cantora, você tem que dar conta desse recado básico, né? O motorista tem que saber dirigir, etc. Aquilo que a gente já falou. Porque, assim, parênteses, no disco, na gravação, a gente sabe que tem mil e um recursos pra afinar, pra colocar tudo. Isso não aparece ali na hora da gravação, mas no ao vivo é gritante, né? É, porque aí a gente falou dessa, talvez, uma inversão, que não é exatamente uma inversão, mas quando você vê esses programas vários, né, de novos cantores, né? Tem sênior, tem mascarados, crianças, né? Os The Voice da Vida, American Idol, lá que tomaram conta, né? De boas décadas, né? Já tem umas duas décadas, pelo menos, né? Pra cá. Os cantores amadores estão lá se exibindo e alguns são muito bons cantores e cantoras. Mas, geralmente, só reproduzindo, né? Sendo meio o cover de alguém, né? Mostrando ali versões, tal, mas, assim, tecnicamente falando, cantando pra caramba. Então, é o mínimo que se espera de um cantor profissional, né? Eu, assim... Mas, eu acho que a gente tem que colocar na caixinha. Claro. A gente tem que colocar tudo na caixinha. Eu acho que a performance de palco, o artista que faz aquela grande performance de roupa, de tudo, desde Madonna, merece um playback, sim, porque a figura tá dançando, ela tá subindo, ela tá descendo, ela tá fazendo trocentas mil coisas. Você tá ali numa grande arena, igual a gente vê esses shows, né? Já vimos esses shows enormes, com performances. E aí, eu acho que tem que ter um playback até pra ajudar a figura na voz dela, a respirar, e aquela história toda. Tem os shows de rock, que você tá lá também, você precisa estar... O cara tá ali, a voz dele mesmo, e colocar aquilo ali, que a gente já viu vários shows de rock, que não tem o menor sentido você colocar playback, a não ser que, em alguma parte do show, isso vá ajudar o vocalista a dar uma respirada, a tomar uma água, mas também... Mas, geralmente, você tem back vocals, outros elementos pra ajudar nisso. É, que você consegue... Você tem um show, você vai num show de teatro, não dá pra ser playback, porque aquilo ali é um show de teatro, você tem que segurar no gogó. E tem esses... E comparar com essa galera que está num concurso de música, de cantor, não tem sentido alguma figura ali estar no playback, porque ela tá ali pra mostrar exatamente a voz dela. Então, a gente tem que colocar, separar as coisas nas caixinhas. Mas a brincadeira... Eu tô dizendo que é imperdoar um cantor, de alguma maneira, porque usar o playback não quer dizer que a pessoa não cante bem, né? É, não, exatamente. Agora, quando a pessoa deveria usar esse recurso, ou vai usar só pra mascarar o tanto que... Ou que não canta, ou que canta mal pra caramba, aí eu vejo o problema. Gente, mas isso é desde que o mundo é mundo. É, eu acho que desde que o mundo é mundo... Mas eu acho que, assim, a gente ficou conversando muito sobre a própria Madonna, né? Eu sei, várias outras. A Madonna, quando apareceu, a Madonna não cantava, gente. Nos shows. Mas ela não era desafinadassa. Mas ela não era desafinada. A Madonna aprendeu a cantar. E a Madonna, hoje, nos shows dela, Hoje eu falo assim, pelo menos o que dá pra gente ver, ela reveza. Algumas coisas ela canta, algumas coisas é nítido que ela tem um apoio ali de um playback. Mas ela aprendeu a cantar. O que a gente tá falando é que, assim, as caixinhas, né? Tem a caixinha ali das cantoras que sabem cantar, mas utilizam o playback como recurso de palco, ok. Tem as cantoras tipo a Madonna. E tem as cantoras que não sabem cantar ao vivo. Tô falando cantoras, mas cantores também, tá, gente? Não sabem cantar ao vivo e não utilizam o playback. O que a gente não entende. O que a gente não entende. Porque poderia utilizar e seria um espetáculo muito mais legal, né? É claro que isso a gente não tá falando. Que é engraçado que a gente tava assistindo, né? E depois a gente veio lá no... A gente viu o quê? O show do Black Pumas, né? É, Black Pumas. É com vadia, né? Aí é outra história, gente. Aí é a banda orgânica ali no palco, executando tudo. Como o Gleison tá falando aqui, ó. Show do Metallica. Eu já não sei. Seu chará, James, é um tiozão reaça trumpista. Aí dá um parênteses aqui, né? Mas, por exemplo, o show do Metallica, né? Vai ser a banda ali tocando. Talvez uma ou outra coisa ali pra ele ver aqui. O show do Metallica é o mínimo. Porque é uma banda que tá cobrando mil e setecentos reais. Toda semana a gente fala isso. Mil e setecentos reais no ingresso. Eu quero cantar. É a capela. Eu quero é estar no palco. Eu quero lá que a pessoa cante. É a capela. Porque por mil e setecentos reais, se tiver playback... Pega o violãozinho ali, ó. Faça ali um... É o mínimo. Mas só pra mim. Metallica, é o mínimo. E aí tem a coisa da performance. É justamente porque a gente pode misturar nesses universos. É um papo que dá pano pra manga, como se diz. Porque, por exemplo, o show dos Strokes, né? Aí já que ela aproveitando quase que uma... É uma crítica dentro que a gente tá falando também. Fazendo algumas críticas positivas e negativas. E aí dos artistas internacionais, a gente pode citar nomes pra não ficar complicado. Os Strokes. Eu falei, cara, eu acho desastroso eu usar esse termo, né? Até em tweet. Desastroso o Júlio Casablanca quando ele entra no falsete ao vivo. Alguém tinha que proibir. Cara, ou aprende a fazer ou não faz. Porque, assim... Nessa altura do campeonato, não vai aprender. Não vai aprender. E aí, mais do que isso... E aí, por isso que eu falo assim... Vão pegar dois... Exatamente dois... Assim, que representam, né? A banda de rock, que geralmente você espera que ela toque ao vivo. Todo mundo tocando ali. Quem sabe faz ao vivo mesmo. E a Doja Cat, que é esse... Quem sabe faz ao vivo independente de como, né? Independentemente da maneira. Quer dizer, pode ser playback, porque se fizer competente, tem luz, tem tudo ali funcionando, o tipo de espetáculo dela é aquele. Aí que tá. Ela, no playback, ela conseguiu o que o Strokes não conseguiu pra mim. Fazendo ser uma banda de rock. Porque, assim, foi um show burocrático, qualquer nota. Porque eu fiquei assim, pela televisão, falei, cara, será que eu tô em ranzinhas, implicante? Não. Aí, tudo que eu vi de todas as pessoas que foram lá, foi a mesma coisa que eu vi pela TV. A mesma crítica. Porque, assim, eu conversei com pessoas, não aquelas empolgadas. Uhul! Sou fã do Strokes e ele é bom de qualquer maneira sempre. Não, não é não. Não é não. Você pode, beleza. Gostou lá. A ideia era essa. Mas... O nosso amigo Marcelo Costa que falou, né? Fez um comentário. Falou, gente, eu acho que a gente tem que aceitar que o Strokes nunca foi uma banda de palco. Não, fez um show no Brasil, bom na vida, já é bom demais. Um show bom. E aí, se você for pegar todos os shows dele na carreira, você vai tirar, assim, sei lá, 10% dos shows foram bons. Mas vamos ser aqui, olha, já no começo lá, algum sucesso, eu tava falando isso outro dia. Eu já vi muito show do Rapa ruim. Ah, nossa. O último que eu vi do Rapa foi muito ruim. Vocês estavam lá também? Não, o Rapa, pra mim, é uma banda, sempre foi uma banda com letras, com músicas maravilhosas. Mas eu vou te falar uma coisa, não é uma banda, nunca foi uma banda que me empolgou no palco. É, mas ao vivo, enquanto tava o Yuca, eu acho que eles foram crescendo, eles não pioraram, assim, eu acho que aí depois teve a saída do Yuca, a banda mudou. Não, gente, desde a época de Yuca, gente, ó. Mas isso aí é questão de... Eu consegui ver shows bons, né? Mas tecnicamente falando, é o do Strokes eu não consegui, assim. Eu acho que o do Tim foi o melhor que eu vi, foi o primeiro que a gente viu, né? Aquele Tim que teve o Yuca, o Arcade Fire. Mesmo assim, perto até dessas bandas, o Strokes sumia. Sumia. Parecia aquela banda de colégio, né? Que você colocava perto do Arcade Fire. Perto do Yuca, que covardia, mas enfim. A gente teve, cara, perto do White Stripes, né? Que todo mundo enchia a paciência da Meg White. Falaram, a banda aqui não tem baixo e tal. Cara, é questão de performance, né? Você vê o Super Fury Animals. Quantas coisas a gente viu, assim, pode citar. Cara, o Strokes sumia. Ele ficava tipo série B ou C, né? É verdade. Aí caía, enfim. É, então assim, fica a dica artistas, principalmente artistas brasileiros que utilizam esses recursos de palco, né? Cara, utilizem o recurso de palco. Utilizem a dublagem, utilizem o playback. Não tem problema nenhum. Vai fazer um curso de voz. Por favor, assim, sabe por quê? Voltando então lá também no começo, com bandas de rock. Vai procurar um folha de onda. Cara, quem viu? Eu lembro, porque eu era muito... Tem alguns que precisam fazer as duas coisas. Utilizar o recurso do palco e vai procurar a folha de onda. Eu era muito novo. Não era, nem imaginava se eu ia ser jornalista, o que eu ia ser da vida e tal. Se eu ia fazer crítica musical, se eu não ia. Eu lembro que eu gravei em VHS e me chamou a atenção na época. Eu no auge dos meus 14 anos, entregando a minha idade, né? No Rock in Rio 1, cara, o tanto que me incomodou ver a Paula Toler cantando, desafinando o tempo todo. Você vê a Paula Toler cantando, o tanto que ela foi evoluindo. Cara, hoje ela é uma cantora. Ela deu, assim, faz o dever de casa ali, né? Tipo, é isso, assim. Cara, se você vai se vender como profissional naquela, é de novo. Não dá pra depois de 20 anos você piorar na direção, você piorar como mecânico em nada na vida. Então, assim, tem que cobrar mesmo, tem que tomar porrada. Para os que estão novos e não sabem cantar, corram atrás. Enquanto isso, aproveitem o playback, se for possível.